olá pessoal hoje eu vou estar ensinando como você pode utilizar o zoom no seu navegador enquanto você esteja navegando na internet bem para dar o zoom no navegador você pode estar navegando tanto no microsoft ed é no google chrome ou na internet explorer no mozilla é qualquer outro navegador beleza pessoal eu vou aqui fazer uma demonstração no google chrome é porque é um dos navegadores mais utilizados no mundo é pela população pelo povo então é vou fazer demonstração mesmo por ele ser o mais utilizado aqui no navegador chrome né nós temos aqui é meu canal onde eu ensino configurar corretamente o sistema windows é que você navegue seguro na internet lembrando que é muito importante você configurar corretamente o sistema mas vamos lá aqui no google chrome nós temos essa barra aqui de configurações onde você tem alguma ferramenta para você está configurando é corretamente o seu navegador aqui tem um zoom é é você pode diminuir para aí vão diminuir né a área do da página que você esteja utilizando também não com 25% do tamanho que ficou para ampliar para diminuir então é o mesmo aumento para ampliar o sinalzinho de mais você vai dando cliquinho ele já vai ampliando né 50 por cento 67 né ó 75 eu vou por 100 por cento aqui tem por cento 90 por cento 100 por cento agora vamos ampliar um pouco mais 100 por cento é o padrão que deixa né vou por 110 105 125 125 a 1 por cento 150 1 por cento 75 200 vou por 200 aproxima bem mais vamos voltar padrão para padrão 100 por cento mais pessoal aqui é uma das formas de dar o zoom na par navegação no a parte que você tiver é navegando né no seu navegador mas suponhamos que você acha muito difícil vir aqui a utilizar essa barra de ferramenta de configuração dá muito trabalho beleza eu vou ensinar como você pode utilizar né uma tecla de atalho o seu próprio teclado computador para isso eu vou utilizar aqui meu teclado virtual né para demonstrar para vocês quais são essas teclas né que você pode estar utilizando para dar o zoom sem você precisar né e aqui nesse nessa barra de configuração bem para você dar o zoom utilizando as teclas do seu teclado você tem que apertar a tecla control né que essa que ctrl né aperta ela fica segurando né e você vem aqui no sinal de mais vai dar o zoom que você quiser clica aí na velha cliquinho com a mão né uma mão você aperta a tecla control né com outra mão outro dedo né você vai dando um clique aqui a quantidade de zoom que você quiser para você diminuir você continua com a tecla control apertada e vem no sinal de menos para diminuir aqui em muitos computadores essa tecla control ela fica aqui no lugar dessa fm né e na verdade essas duas aqui estão invertidas em muitos computadores mas não importa pessoal você viu aqui essas letras aqui contra chama compra essa tecla com contra você vê as letras ct rl então é contra não importa se ela esteja aqui né na primeira ou na segunda ou qualquer outro lugar essa você vê essas letras aqui é a tecla contra então você aperta ela com um dedo e com o outro para dar o zoom você vem no sinal de mais para diminuir você fica com ela apertada e vem no sinal de menos vamos fazer a demonstração eu vou minimizar aqui nós vamos utilizar essa tecla você pode fazer qualquer momento pessoal já ativado a né o zoom no seu navegador então aperta a tecla contra com a mão fica segurando e com a outra você vem tá vendo já deu 110 eu vou pôr para vocês verem como é ó um pouco deixa eu ver 125 já ó aumentando mais ainda deixa eu ver 150 beleza pessoal ó vamos pôr 175 né aqui aumenta o tanto que você quiser para diminuir você continua com a tecla contra apertada e vem no sinalzinho de menos né ó 150 menos um pouco é 125 o zoom né aqui tá aqui né 110 110 vamos voltar para padrão 100 voltou para 100 que é padrão né você pode ter confundido aqui tá 100% é viu você pode pessoal utilizar o atalho do seu próprio computador né apertando a tecla contra segura ela como eu disse né e para ampliar você dá pequenos cliques né só um clique não precisa vai segurando a tecla mais não viu é só dar um clique já dá uma ampliaçãozinha aí aumenta o tanto que você quiser né para diminuir a tecla control ativada e o sinal de menos você vai dando clique até voltar ao padrão que você quer né é muito simples pessoal muito fácil lembrando que esse atalho aqui né usando essa tecla aqui control e o sinalzinho de mais e sinalzinho de menos é esse zoom aqui é para que você é para quando você está ou esteja navegando né na internet né o zoom para você que quer aumentar né letras do computador é de programas aumentar aqui pessoal é é outra tecla eu tenho um outro vídeo na internet que fala como né é dar o zoom utilizando a lupa do seu computador são duas coisas diferentes mas são bem simples mesmo é quais quais são as mesmas teclas né mas você basta está conhecendo aí como fazer uma coisa e outra você vai aprender um pouco mais espero que tenham gostado e dê um joinha para nós aí se inscreva no canal qualquer dúvida pode me inscrever eu vou tentar solucionar o problema e no mais obrigado e até mais